Bom meus amigos, vou fazer um test drive aqui com o Fiat Bravo, a versão Essence, motor 1,75 litro com 16 válvulas, 132 cavalos, motorzinho bem bacana, essa é a versão com câmbio manual de 5 marchas, mas é um trajetinho curto, só para a gente sentir o carro, né? Estou aqui no, para quem conhece São Paulo, estou aqui no estádio do Paquembu, quem não conhece São Paulo, está lá, estádio municipal Paulo Machado de Carvalho. Direção elétrica extremamente leve, carro muito fácil de manobrar, estou aqui com, estou vendo aqui mais alguns bravos, é o clube do bravo, por enquanto quatro carros, daqui a pouco vai chegar mais gente aí. Câmbio, câmbio e embreagem muito macio, muito preciso, estou com o ar-condicionado ligado. Olha como esse carro, nunca bem, é um carro pesado, ele tem mil, mil trezentos e quarenta quilos, é um carro pesado, mas olha, você nem sente. Fantástico, fantástico, o ar-condicionado ligado, ele tem a função seat aqui, nossa, olha só, ó, o volante fica uma manteiga, impressionante. Vou fazer uma, arrancar um pouquinho mais forte aqui no semáforo, ali é subida, uma subida forte. Nossa, mas sobe de giro muito rápido, muito gostoso, adoro motor de 16 válvulas, motor multivalva. Nossa, já estou aqui, já estou aqui no 60, no limite aqui da via, e vai mais, estou em terceira, ó, terceira marcha, subida, ar-condicionado ligado, ó, pisei. E o carro responde, eu não posso ir mais do que isso, infelizmente aqui eu só posso, o máximo que eu posso ir aqui é 60 km por hora. Vamos andar bem, hein? Vou fazer um trajetinho aqui em volta do estádio, umas curvinhas bacanas aqui. Vou entrar, vou entrar forte. Ó, tá, carro perfeito. Muito bom, muito estável. Muito, olha, agarra curva, fantástico. Fantástico. Mano, não estou nem 5 minutos com esse carro aqui, já me apaixonei por ele. Que motor gostoso, que troca de marcha, macia, precisa. Eu fico imaginando o T-Jet, né, o motor turbinado, 152 cavalos. Muito bacana. Bom, pessoal, como eu falei, era um trajetinho, um trajetinho muito curto que eu tive a oportunidade de dirigir aqui, eu não pude pegar ele em rodovia. Mas o pouco que eu andei com ele, é um carro muito gostoso, que carro fantástico, que carro fantástico. Você não tem a sensação, eu já dirigi carros pesados, você tem aquela sensação de lentidão, principalmente em arrancados. Você não tem essa percepção com esse carro, parece que você está, parecia que eu estava dirigindo um carro tão leve quanto um Uno, ou quanto um Palio. Tamanha a força que tem esse motor, a competência que tem esse motor para tudo isso aqui de carroceria. Um carro grande como é o Fiat Bravo. Então é isso, não pude andar mais do que isso, mas acho que deu para vocês terem uma ideia legal, uma ideia bacana de como que é esse carro. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é meu seguidor, convido a se inscrever no meu canal e curtir minha página no Facebook. Visite meu site e conheça meus planos de consultoria automotiva. Até a próxima. Tchau.